Oi, galerinha! Hoje eu sou uma capivara e eu vou entrar dentro da privada! Não, hoje eu vou explorar que eu vou lutar contra um sapo gigante! Uh, tem uma abelhinha, uma camiseta... Ah, que bonitinhazinha, eu quero ver! Que linda! Eu sou uma capivara fadinha e... Eu não consigo sair... Eu não... Tô conseguindo sair daqui, eu tô presa! Não, sério, eu tô realmente presa, como é que sai daqui? Eu fiquei presa por uma zinha bonita! Eu não sei como que sai agora... Dois mil anos depois... Tô do lado da privada de novo! Tá bom, né? Vamos começar o jogo de uma vez! Seguindo as setinhas e... Uma alavanca! É! Puxei a alavanca! E agora? O que eu faço? Ali, uma escada! Subi a escada! Ah! Droga, pulei! Isso! Agora eu preciso seguir esse caminho! Tem uma setinha aqui, eu não posso correr... Vamos seguir o caminho... E tem um sapão lá, que tá jogando bola de gosma! Ai, quase que me pega! Eu tenho que escapar das bolas de gosma do sapão! Alavanca, alavanca! Não, eu não quero loja! Alavanca! Ufa! Agora é só correr pra lá e... O sapo tá atrás de mim! O sapão gigante! Não! Não! Ainda bem! Eu vou vir pra cá e aqui... Agora é só um obzinho... E eu vou passar ele devagarzinho... E... É isso! Vamos ver o que tem na próxima sala! Hum... Tem que subir! Como que sobe? Uma flor cheirosa? Uh! Ela faz vento! Que legal! Aqui tem outra flor que faz vento! Uh! Uh! Agora tem que ir pra baixo! E a flechinha tá mandando ir pra lá! E tem outra flor cheirosa que manda ir pra cima! Ir pra cima vamos! Ah! Foi muito pra cima! E agora? Tem uma noz ali! Será que eu tenho que pegar aquela noz? Eu vou procurar! Uh! Não! Eu acho que não tem que pegar essa noz! Onde que eu tenho que ir? Uh! Pera! Tinha uma... Um buraquinho! Não! Não é nada! Não é nada! É um buraquinho ali! Ali que eu tenho que ir! Tá bom! Então vai pra baixo! E vem pra cá! E vai pra flor de vento! Uiii! Au! Muito longe! Pronto! Agora... Agora foi certo! Agora... E vem pra cá! Olha! Eu ganhei uma flor! Uma flor não! Uma folha! Uma folha enorme! Uiii! Será que eu planto ela? Hum... Não! Não tem que plantar! Vai pra cima! Ela faz eu planar! Que legal! Que legal! Que legal! Pra abrir a porta tem que puxar uma alavanca! Mas onde tá a alavanca? Ela tá ali! Então vamos pra lá! E pular! Não! Não! Eu vou cair! Arthurzinho, vou pôr da licença! Eu vou cair de novo! Não! Eu caí! Eu caí de novo! Droga! Então vamos tentar ir pelo vaso! Vaso! Aí a flor que venta! A outra flor que venta! A outra flor que venta! E pra lá? Pra próxima flor que venta! Uhul! Próxima flor que venta! E eu vou conseguir alcançar a alavanca! Yeeey! Consegui! A alavanca! Minha folhinha desapareceu! Ah! Só porque ela não cabia dentro daquele buraquinho! Entendi! Então vamos pra flor que venta! E agora a porta tá aberta! Ha 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 ha! Quase lá! Isso! Agora na próxima sala minha folhinha desapareceu! Eu tenho que vir aqui, pular aqui, pra onde eu vou, vou pra cá! Pula, 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 mais um hobbie que tem que pular e continuar pulando! Ainda bem que não tem nenhum sapão aqui! Porque falaram pra eu escapar do sapão, mas não tem sapão aqui! O sapão ficou só na primeira salinha! E a alavanca está aqui! Puxa a alavanca e abre a portinha! Como que eu vou voltar pra lá, hein? Será que dá pra sair daqui? É... Legal, deu! Ai, eu errei! Errei, troca! Aaaaaaah! Eu tô vesga! Não tem problema, agora vamos com calma que eu vou conseguir! E pula! Pula, 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 e pula! Hum! Será que aqui já dá pra pular? Não, eu vou por aqui que tem cogumelos e eu gosto de cogumelos! Oh! Uma moedinha! Vou pegar ela! Peguei a moedinha! Vamos para os cogumelos! E... Vai que é tua, tafarel! Vou cair aqui! Tem mais um op! E eu tenho que ir bem devagarzinho nessa porque se eu me afobo e eu saio correndo, eu caio! E aí se eu cair, o sapão vai vencer! O sapão não pode vencer! O sapão não vai vencer a capivara! Nunca, 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 nunca! Ha, 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 ha! Pula aqui! É fedido? É fedido! Mas eu pulo alto aqui! Se eu vier pra cá... Eu tenho que puxar a alavanca e aí ela fica verdinha! Aí onde que eu tenho que ir? Ah! Subiu ali! O carinha ali tá também puxando a alavanca! E vamos lá! Ui! O poeiro fedido! Eu quase... Eu quase furei o teto! Eu furei o teto de novo! Outra alavanca! Hum! Agora eu tenho que ir por onde? Acho que eu tenho que ir por onde eu fui! Ou antes, né? Ui! Agora é pra cá! Eu quase furei o teto! Uhul! Ah! Caí! O sapão não pode me vencer! Então vamos de novo! Sem me afobar! Sem me afobar! Porque já tá tudo ativado, né? E com cuidado! Com cuidado! Com cuidado! Com cuidado! Consegui! Agora é o poeiro fedido! E eu saio voando! Uhul! Aí! Tô quase chegando! E qual que vai ser a próxima sala? Ah, tem mais um poeiro fedido! Ui! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Agora é um labirinto! Deixa eu ver! Eu tenho que começar aqui! Aí eu venho pra cá! E venho pra cá! E eu não tenho nem ideia do que fazer! Eu sou ruim nisso! Não tem problema! Vamos conseguir! Eu tenho que vir pra cá! E... É... Vem... Pra... Cá! E... Ah... Aqui... E aqui... Porque lá não dá! E aqui... Aqui tinha mais um... Ah... Me perdi de novo! E... Ali é a saída! Achei a saída! Yeeey! Uuah! Cai! Tudo bem! Ainda não era pra conseguir! Então... Tem que cair na água? Uh! Ossos venenosos! Eu não posso tocar nos ossos venenosos! Senão o sapão vai ganhar! Ah! Ossos venenosos! Ah! Ossos venenosos! Não! Não, não, não! Ah! Pula! Ai! Eu toquei no osso venenoso! Droga! Vamos começar de novo, então! Ossos venenosos! Ossos venenosos! Uh! Uh! Ossos venenosos! Ossos venenosos! Uh! Droga! Eu toquei em mais um! Uh! Não! Ah! Eu pulei em cima do osso venenoso! O sapão não pode ganhar! Ele não pode vencer o rei sapo! Porque ele é malvado! E eu sou uma capivara maneira! Uá! Iá! Kung Fu! Uuu! Ai, 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 ai! Ufa! Será que eu consegui? Ai, ai, ai! Ai, meu nariz! Consegui! Legal! E agora? Agora eu tenho que subir... E agora? Ah! Eu caio no espinho! Não pode! Eu tenho que olhar pra minha bunda! Se eu olhar pra minha bunda, eu vou ter a visão de os espinhos que estão aqui em cima de mim! Os espinhos! Eu não posso tocar em nada! E... 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 Eu consegui! Agora só seguir e... E... Ah, ganhei uma folhinha! Ah, agora eu tenho que descer! Mas a folhinha me... É... Não, foi errado! A folhinha me... Me tira a visão! O que que eu faço? Eu tenho que olhar pra minha bunda de novo? Ah, não! Ah, calma! Eu tô conseguindo! Tá indo! Uh! Ih! Ah! Eu consegui! Eu consegui! Eu consegui! O sapão! O sapão tá lá! Ah, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fugir do sapão! Ah! 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 Se eu pular aqui, ele não vai me alcançar! Ele me alcançou! Não! O sapão! Não pode me alcançar! Ele me alcançou! Ah! Me alcançou de novo! Não pode me alcançar! Ele tem que pular longe! E se eu for pela água? Dá pra ir pela água? Dá pra ir pela água! Mas ele me alcança! Ele não pode me alcançar! Ele não pode me alcançar! Me alcançou! Vamos lá! Eu vou conseguir! Eu vou conseguir! E... 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 Consegui! Consegui! Mas... Pera! Tem uma alavanca que eu tenho que... Ah, não! Ah, eu aceito meu destino! E se eu ficar aqui sem fazer nada? Será que o sapão vai fazer alguma coisa? Eu vou esperar... Esperar... Ah, tem alguém em cima de mim! Ah, o sapão me pegou! Eu nem fiz nada! O sapão me pegou! Oh! Esse sapão! Ah, me pegou de novo! Me esmagou, na verdade! Eu fui pra... Embaixo dele! Ah, me pegou de novo! Esse sapão! Como é que eu faço pra desviar dele e puxar a alavanca? Eu só preciso puxar aquela alavanca! Eu vou conseguir! Eu vou conseguir! Eu vou conseguir! Ih, alavanca puxada! Ah, o sapão! Ah, me alcançou! Mas tudo bem! Porque agora a alavanca tá puxada e eu sei o caminho que eu preciso fazer pra escapar do sapão! Finalmente! E o sapão não vai me alcançar! Ha, ha, ha! Ih, quase conseguindo! Quase conseguindo! E várias tentativas! Depois, o sapão não me pegou! E agora, um botão! O botão, eu trago a pedra pra cá! Hum, esperar a pedra! Esperar a pedra! E a pedra chegou! Agora eu tenho que apertar esse outro botão? Hum, não! Pera, eu tenho que apertar esse aqui! Agora a pedra vai continuar! Yeeey! Tô andando de pedra! Ha! É... E agora? Aquela pedra devia tá lá, né? Pera, tem um botão ali pra aquela pedra! Ah! Tive que me jogar no veneno! Que coisa! Não, tudo bem! Eu vou agora... Fazer esse obi! E vou apertar o botão! E aquela pedra vai tá no lugar certinho que ela precisa ficar pra quando eu for de pedra, eu ficar em cima da pedra na outra pedra, entendeu? Pedra! Então, corre, 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 corre! E vamos apertar aquele botão de novo e esperar a pedra chegar! A pedra vai chegar! Ué, ela parece meio torta dessa vez! Será que é porque ela usa da outra pedra? Hum, não sei... Mas vamos apertar esse botão! E dessa vez a pedra vai estar onde ela precisa estar! Ha! 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 E agora? Eu tenho que pegar aqui... Eu tenho que ir pra cima! Ali tá a alavanca... Ha! E eu faço o que? Ah! Eu tenho que pegar aqui... O que que eu faço agora? Hum... Eu pego e ele some... Ah! Uma quardinha! Quanmm! Ai, 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 ai... Tudo bem! Vou levar aqui pra poder ligar a alavanca, né? Puxar a alavanca. Hum, e agora? Eu não alcanço! Eu sou muito baixinha. Tudo bem, eu vou pegar outro cogumelo. Vamos pegar outro cogumelo e colocar aqui do ladinho pra eu conseguir subir. Ai, eu entrei debaixo do cogumelo. Ai, tá muito longe! Tudo bem, e se eu colocar do outro lado? O outro lado vai ficar mais perto. Será que eu vou conseguir subir agora? Agora sim! Uhul! Droga, errei! Uhul! Puxar a alavanca, que agora tá verdinho! E agora o que eu faço? Eu tenho que pegar o cogumelo e colocar aqui. Isso! E ai eu pego o outro cogumelo e coloco do lado do cogumelo que faz ventinho. Oh, só que eu errei! Eu fico debaixo. Opa! Coloquei muito perto. Ai! Vamos tentar de novo. Oh! Vamos tentar de novo, avô! Oh! Consegui! E agora... Continuando pra próxima sala... Pula, pula... Ah, o sapão que joga bolas verde gosma! Ele tá jogando bolas verde gosma em mim! O que é que eu faço? Eu tenho que pular pro outro lado! Eu não posso deixar essas bolas verde gosma pegarem em mim! Ai, 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 ai! Quase que eu caio! Ufa! Isso é muito tenso! O sapão que joga bolas verde gosma! Ah! Ufa! Consegui sair! É... Será que o sapão vai vir atrás de mim? Uh! O sapão ainda tá jogando bolas verde gosma em mim! Não! Eu preciso correr! Uh! Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Ih! 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 Acabou! Vou pra cá! Porque ele tá jogando essas bolas! E se pegar em mim, eu vou desviver! E não vai ser legal! E ele tá ainda soprando bolas verde gosma em mim! Não! Ufa! Consegui! Escapéi do sapão! E agora eu vou de carrinho! Uma capivara de carrinho! Ui! Eu tenho que desviar daqui! E aqui eu vou mais... Ai! É muito mais rápido! Eu não consigo controlar meu carrinho! Ufa! Quase que eu pati nos espinhos! Mas vamos mais rápido! Mais rápido! Não tão rápido! Porque senão eu vou bater nos espinhos! E mais rápido! Ui! Eu tô vendo o sapão! Na verdade eu tô vendo só os olhinhos dele, né? Tá rápido! Ah! Agora eu tenho uma bazuca! O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Eu não sei o que fazer! Se eu atirar, sai mosca! Eu tenho que atirar com mosca no sapão! Isso! Eu vou conseguir! Ah! Ele tá jogando bolas de verde cosmo em mim! Eu tô jogando moscas nele! Moscas explosivas! Cabum! 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 Tá quase conseguindo! E ele tá quase chegando em mim! E eu não posso deixar ele tocar em mim! Porque senão eu vou morrer! Cabum! Eu consegui! Eu venci do sapão! E por que eu tô de carrinho invisível? Não era pra eu estar de carrinho! Tudo bem! Agora eu tô correndo! Não tem problema! E agora? O que eu tenho que fazer? Não tem mais sapão! Uou! Tem um monte de machados lá! Será que eu tenho que passar desses machados? Pra conseguir vencer do sapão de verdade? Tudo bem! Vamos passar desses machados! Passei! 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 Ah! É melhor eu não arriscar! Ah! O machado faz assim! Tchum! E aí corta! Corta as minhas unhas de capivara! Que são muito bem tratadas! E eu... Ah! Tem escada aqui do lado! E subindo! Subindo! Ah! Eu vou ganhar coroa! Eu me tornei reeeeei! Eu sou a Rainha Capivara agora! Até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma